Olá gente, tudo bom? Hoje a gente vai responder mais uma nova tag, não é isso Zé? Isso, foi a tag que a gente foi marcado pela Carol do canal Bucólico e a tag Booktubers Culpados Ih, será que eu sou culpado de alguma coisa? Não sei, vamos saber né? Como sempre eu vou fazer as perguntas, aí a gente vai respondendo né? Vamos tentar ser rápido dessa vez, como toda tag, então vamos lá Como toda tag a gente tenta e não consegue né? Um booktuber culpado que te fez comprar vários livros Book Addicted Duda também A Duda Sempre lá com as promoções dela da Amazon Ela sabe mostrar as promoções que estão acontecendo de uma maneira natural né? Sem ser aquela coisa artificial vendedora de livros É E a gente fica com muita vontade de acessar a Amazon e comprar Um booktuber culpado por te fazer comprar um livro que você não gostou? Nenhum É, não sei, acho que nenhum também Um booktuber culpado por despertar uma pontada de inveja por ter um além distante de fundo? Ah, o Livrada, eu gosto muito da estante do Livrada Ele tem vários livros da COSAC, vários livros da Editora 34 Que é tudo que eu mais amo na minha vida Eu fico, ah, eu quero Como é o nome dele? Yuri, né? O Yuri, isso Gente, eu não fico notando, reparando assim, em estante dos booktubers Mas uma que eu percebo muito cenário, que eu acho muito bonito Não percebo os livros, mas eu vejo que é muito bonita a da mãe dele É a da Ângela, né? A do Sol no Quintal É linda aquela estante dela É maravilhosa também Mas parece que é dentro de um escritório, né? Booktuber culpado por te fazer sentir que você lê pouquíssimo por mês Nem eu não me sinto culpado por isso É Se eu fosse comparar os booktubers que leem mais do que eu Eu diria todos, porque todos leem mais do que eu Eu acho, inclusive, que você lê mais do que eu Eu não fico preocupado em ler muito, gente Eu fico preocupado em ter tempo pra ler com calma cada livro Principalmente hoje em dia Teve uma época que eu tava lendo demais, 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 demais E eu não tava nem aproveitando os livros direito Não, eu prefiro ler com calma Eu prefiro ler com calma É, mas o que que pensa no início? Acho que é como a estante Um booktuber culpado por você achar que você não sabe fazer nenhuma resenha Que horror! Como assim? Eu acho que eu entendi, acho que todos, na verdade Uma dessa parte, eu acho que as minhas resenhas são bem boas Não, eu não acho as minhas boas Porque eu gaguejo muito Volto aí, volto aí, não sei o que Essas perguntas tão esquisitas É, não sei se você sente culpado pelas coisas Não, tá, mas vamos traduzir, né? Tipo Um booktuber que você acha que tem ótimas resenhas É, pronto Acho que é a Livriza Ah, a Livriza é maravilhosa É, Isabela Tramontina, ela é ótima Gente, eu li uma frase num livro, aí pronto É Ela faz tudo, né? Discorre, é Eu acho que todos esses booktubers que eles vão além da história Pra, que eles trazem muito da experiência de vida Ou eles Trazem da área que eles trabalham Por exemplo, a Ângela do Alçal do Quintal Ela também tem umas resenhas que ela leva muito pro lado da psicologia, né? Que ela estuda, da filosofia Acho bem legais as resenhas dela também Uhum Um booktuber culpado por você criar simpatia por um gênero que você não costumava ler Tá Não, não tô conseguindo pensar Pronto É, Livros Históricos Acho que o Rodrigo Vilela, do Leia Para Viver Ele traz uns livros diferentes, né? Fala sobre guerra É Ditadura Aí ele traz uns livros orientais Tá aí Ah, é verdade, Rodrigo Vilela Graças a ele, eu peguei Murakami pra ler Eu li o Sono E tenho outros ainda na fila pra ler dele Eu tenho muitos livros do Murakami, inclusive, lá em casa É Rodrigo Vilela É, um canal traz Com certeza Né? A gente sempre fala dele Um booktuber culpado por você achar que você é sem graça e antipático Eu não preciso de booktuber pra me achar antipático Porque eu sou mesmo Traduz essa pergunta aqui, eu não tô gostando dessas perguntas Um booktuber bem simpático Aquela simpatia de booktuber Que ele é muito simpático, muito... É Gente Tu é simpático Não, obrigado, mas não posso escolher eu mesmo É Gente, o booktuber bem simpático Isabela Lobrano é bem simpática Ela é muito simpática Né? Ela é Ela é bem carismática Ela tem todo um lúdico no canal dela Então acho que só tem muita simpatia pra conseguir fazer aquilo Eu escolhi a Isabela Lobrano também Mas tem a Vratatá também Que ela não é bem uma booktuber Não, ela é artística É, ela é todo Porque ela também pega livros É arte, cultura E pra falar sobre livros também no canal dela Então se puder contar a ela também Porque ela é uma simpatia, né? A gente adora ela Um booktuber culpado por você sentir que você não é tão viciado em livros Um booktuber que compra vários livros por mês Então acho que é um booktuber que tem muito book haul Que demonstra muito amor pelos livros, né? Uhum Gente, o Christian Assunção É, o Christian Ele tá sempre com o canal em dias E com diários de leitura E com projetos Ele cumpre tão bem Ele lê tanta coisa que eu fico Meu Deus Acho que a Leila Cardoso também A Leila, verdade A Leila, ela lê muita coisa Ela sempre disse que ela flopou na tibiar dela Meu Deus Mas ela lê tanta coisa Mas lê muito, Leila Como é que ela acha que tá lendo pouco? Mas acho que eles são assim Um que eu vejo que tem muito amor pelos livros Concordo Fico com as mesmas opções Um booktuber culpado por te trazer para o mundo do YouTube A Tati Feltri É, acho que a Tati Feltri, né? Com certeza ela Foi o primeiro canal grande que a gente assistiu, né? E acompanhava sempre, né? Foi aí que eu decidi ser YouTuber, com certeza E é a partir dela que a gente foi conhecendo os outros, né? Isso Verdade Um booktuber culpado por fazer você parar o que está fazendo Para ir ver o vídeo que ele postou Ah, Livriza, né? Livriza Acho que todos os amigos que a gente tem, né? É Livriza, Vrá A própria Bucólico Que ela posta pouco Bucólica Então quando ela posta Eu vou correndo ver O Tadeu Ramos Também, Tadeu Ramos Eu gosto muito de ver os vídeos dele São bem interessantes São curtinhos Isso Dá pra ver Facinho Mas essa tag é meio que deliciosa, né? Gente, assim Eu estava comentando aqui com o Zé em off Eu não gostei muito das perguntas dessa tag Das questõezinhas Porque Elas sempre parecem que diminuem a gente, né? A gente tem inveja A gente não se sente A gente se sente idiota A gente se sente Um mau leitor Um mau leitor Eu não sei Ela está induzindo demais Mas, assim, eu realmente estou pedindo pra que o Zé me traduza Essas perguntas Porque, primeiramente, me dá vontade de dizer nenhum Não Não Nenhum Porque, realmente Eu não gostei muito das respostas Das perguntas dela Eu sei que é uma brincadeira Claro que uma tag Sempre são Uma forma de brincar Mas, ainda assim, né? Tipo, depois que você está na décima Você já começa a se diminuir tanto Que você se sente mal Fala Nossa, eu tenho inveja Eu Me sinto menor do que Eu me sinto O que mais que tem aí? Ah, sei lá É, enfim Não gostei muito, não Mas, assim Aos amigos Sintam-se tagueados Mas, assim Tagueados da seguinte forma Tentem traduzir essas perguntas De alguma outra forma Como algo positivo Sabe? Ah, quem vocês consideram Booktuber Que mais tenha livros Que vocês admirem? Pronto É diferente do que dizer Que você mais sente inveja Enfim Essas coisas Esses sentimentos inferiores Menores Que nós, seres humanos Podemos ter ou não Todos estão Estamos aptos a ter Mas que Numa brincadeira, né? Não sei Pra mim Não compete É Mas é isso, gente Sinto-se tagueado De qualquer jeito, tá? Se vocês gostaram do vídeo Curtam, compartilhem Sigam nas redes sociais Tudo aquilo que vocês já sabem Não se esqueçam de apertar o sininho aqui Pra que vocês sempre saibam O que a gente está postando Deixa o vídeo postar Tá bom? Se inscrever principalmente no Instagram Que agora tem os videozinhos especiais Lá no IGTV No IGTV A gente sempre vai estar por ali A gente inclusive Hoje já vai postar um Não sei se agora que vocês estão vendo Esse vídeo já está postado ou não Mas vai ter um videozinho lá Que eu fiz um unboxing Tá bom? E é isso Quer dar algum recado? Não Só mesmo Sempre Até a próxima Tchau 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 Tchau